Olá pessoal, Nucos nem Nucos, mais um vídeo e hoje retomámos finalmente os nossos passeios flash, estamos aqui já a chegar aqui ao nosso primeiro spot que é a Capela de São Bento das Peras, poderia ser das bananas, das maçãs, mas não, é das peras. Ora bem, se não me engano, estamos em Vizela e parece-me pelas imagens que vi um sítio muito top e como vocês já podem ver, já podem usufruir aqui destas vistas maravilhosas, desta estrada maravilhosa, voltámos em grande aqui com os passeios flash que a malta tanto pediu, não me esqueci, apenas como vocês sabem tivemos aqui mais apertados para podermos fazer estes passeios, mas agora vamos voltar à normalidade, vamos voltar a descobrir por aí spots fantásticos para todos vocês e para mim também, claro. Então faltam-nos aqui 850 metros para o primeiro spot e vamos ver o que é que ele nos reserva, não é malta? Por isso, siga até já! Estamos nós! E aí pessoal, então estacionamos aqui, tentámos subir por aqui, mas fomos logo avisados que as motas não poderiam seguir por aqui, por isso que é que nós vamos fazer, estacionamos ali a moto e vamos seguir por aqui e vamos já ver aqui o primeiro spot, mas já fui ali dar uma vistinha de olhos, já demos ali uma voltinha e agradou-me bastante, por isso malta vamos, até lá, até já! Tchau! 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 Pois é pessoal, estamos então a sair aqui do primeiro spot, muito giro, aconselho, isto começámos muito bem, este passeio Flash, começámos mesmo, mesmo, mesmo à maneira, por isso vamos agora então, seguir a nossa viagem e já falámos, já sabem como é, é Flash, é sempre siga, para vocês é já seguir, até já malta! Pois é malta, só para vos dar aqui um update, estamos então a direcção à Praia Flubial Poço das Traves, estamos a seguir aqui pela N-103, esta estrada é lindíssima também, conseguimos avistar aqui os gerejos, temos aqui esta paisagem toda, soberbo, soberbo, este passeio Flash está a ser mesmo, mesmo, muito à maneira, mas agora estamos em direcção a uma praia fluvial e vamos usufruir aqui desta paisagem que temos aqui ao longo do caminho. Tchau! 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 Pois é malta, está feito, aqui esta praia fluvial, muito top, aproveitámos para almoçar por aqui também, agora seguimos então para o próximo spot que é outra praia fluvial, Praia fluvial do Cervo, temos uma hora e sete minutos, cinquenta e quatro quilómetros, e é para isso cá estamos, para rodar, mas vocês vão adorar aqui este look no spot. E como tudo, como eu sempre digo, durante a semana, pá, quem puder, sabe-se sempre melhor, tivemos ali sozinhos, sem ninguém, tranquilo, tirámos as nossas fotos, Eu ainda fiz ali aquele trabalhinho com o drone, como vocês viram, mas foi muito, muito prazeroso. Por isso agora, próximo spot, já sabem, mais um Passeio Flash, estamos de novo em caminho, até já malta! Temos aqui as Minas da Borralha, penso eu, exatamente, é as Minas da Borralha, acho que já estive por cá, também é um spot fabuloso, esta zona mesmo qualquer coisa é lindíssima, lindíssima! Exatamente, viemos estar então aqui ao início das Minas da Borralha, Pois é malta, então esta zona é uma zona conhecida, é uma zona que eu já cá estive, já fizemos aqui um Passeio do Grupo Facebook do Mototour, já passamos aqui pelas Minas da Borralha, se seguirmos lá para cima, tem umas vistas fantásticas, isto aqui é tudo muito giro também, também aconselho talvez uma paragem por aqui, não se esqueçam, Minas da Borralha, é qualquer coisa, fantástico! Um spot também a visitar, sem dúvida! Continuemos então para a nossa Praia Flubial, faltam-nos 52 minutos, já faltou bastante tempo, mas aqui só para vos dizer que entre estes spots, temos lugares magníficos, até já malta! Pois é malta, não podia, não podia deixar de não filmar, pá, vocês vejam, vejam só realmente isto, qualquer coisa de descomunal, somos brindados assim como isto, o que acabamos de dizer? É como eu digo, às vezes não é só os spots em si, mas é as estradas que nos levam lá a fogo, qualquer coisa! Palavras para quê? Vou-vos deixar deslumbrar assim como eu estou a deslumbrar, porque realmente não consigo encontrar palavras que possam definir aquilo que estou a sentir neste momento, é muito top, muito top! Pois é malta, estamos a chegar então a Outspot Praia Fluvial da Serva, estamos sensivelmente a pouco mais de 1km, E aí Se inscreva no canal. Pois é malta, estamos então a sair aqui deste spot e agora vamos para o último spot que é a Lagoa do Alvão, temos 27 minutos e 25 km, em relação a este spot é o que vocês estão a ver, é engraçadinho, nada de mais engraçadinho. Vamos ver então agora o próximo, que será então o próximo, o último também, vamos ver então o que é que nos vai proporcionar. Mas realmente hoje estou bastante satisfeito com este nosso passeio flash. Estradinhas boas, estradinhas mesmo à maneira, foi top. E bastante distância entre spots, eu gosto de ter esta distância entre spots, não é como por exemplo a rota do Románico que eu fiz que às vezes tinha 5 minutos, 5, 5, 5 minutos entre spots, aí torna-se mais cansativo. Aqui não, aqui temos meia hora, uma hora às vezes para rolarmos entre spots e isso realmente faz toda a diferença para quem gosta de rolar. Por isso, vamos embora então para o próximo spot e já falamos. Pois é malta, só para vos dar aqui então um bocado do percurso que estamos a fazer, vamos só passar aqui este senhor, até a Lagoa do Alvão, estamos aqui na N312, também bastante interessante. Temos aqui umas curvinhas mesmo muito fixas para se fazer, o pavimento é 5 estrelas e as vistas são estas que vocês estão a ver. Olhem-me para isto. Mas é pessoal, só um pequeno desvio, só para vermos realmente isto, passámos por aqui e assim do nada encontramos, não tem saída, mas não importa, dá para irmos até ali, para podermos admirar então esta Lagoa. Olha que cena que nós viemos encontrar, não, muito bom, estávamos a passar e encontramos aqui estas vistas maravilhosas, então decidimos descer aqui para ver, que top. Estamos a 6 ou 10 minutos do nosso spot, mas vai valer a pena a gente ter vindo aqui dar uma vista de olhos. Pois é pessoal, então uma boa surpresa ao passarmos ali em cima, na estrada, em direcção à Lagoa do Alvão, vamos então aqui com este spot maravilhoso. Descemos aqui um bocadinho e acabámos então por tirar aqui umas fotos e estarmos aqui um bocadito a divertir, muito fixo. Engraçado, se vocês passarem por esta mesma estrada que vão passar de certeza, fiquem atentos então ao vosso lado direito e então vai-vos presenciar com estas vistas magníficas. Vamos seguir então para o próximo spot e o último spot, senão as coisas já começam a ficar tarde, por isso deixo-vos aqui com estas vistas e vamos arrancar. Até já malta! Pois é pessoal, então estamos aqui mesmo a chegar aqui à Lagoa do Alvão, fica Algoros, exatamente aqui a entrada, o nosso último spot do dia. E pelas imagens que eu vi, acho que é um sitinho à maneira. Ora bem, parece que então que não podemos entrar para dentro, vamos deixar aqui a mota e vou-vos deixar só aqui uma vistinha daquilo que vamos ver. Por isso malta, então vamos ver isto e até já então! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pois é pessoal, então finalizámos o nosso passeio flash, como vocês viram finalizámos aqui na Lagoa do Alvão, aqui um spot super interessante, lindíssimo, passámos aqui um bom bocado, vocês que me puderam ver nas imagens de drone isto é qualquer coisa. Hoje os spots, pá, fomos brindados com sitos mesmo espetaculares, foi realmente em grande o regresso aos nossos passeios flash. É isso malta, deixem aí os comentários, o que é que vocês acharam deste regresso, o que é que acharam dos spots, eu para mim foi um dia bem passado, eu e a pendura tivemos como aço, os dois aqui, passámos um dia mesmo fabulástico, por isso, malta, até um próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau!